Música 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 Qua, emanaça que o truque de chávez seja nesse momento e que o truque de nosso negócio na frente, Qua, emanaça que o truque de chávez seja no número que o truque de salão, ou que o truque de chávez seja no fim, ou que o truque de cheio de sânca Oha, que o truque de chávez seja no mês. Ou que o truque de chávez seja no mês 15 de dezembro com o cheio de chávez seja o passe. O que é o que é o que é? 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 E aí Atenção! O ínão na Custanisa, a camocha e a lavou e mananinha aqui a Tinsa. O ínão na Nambé, a camocha e a lavou e mananinha aqui a Cacatiero, a Tinsa. Atenção! 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 E aí Amém. 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 O que eu sou, eu sou o que você está aqui, e eu sou o que você está aqui, e eu sou o que você está aqui. Amém. 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 E aí, eu volaria mais a Harbor, eu vou dar certo, eu vou chegar ao menos de um momento de eleição, eu vou chegar à Ritia Marseille, eu vou chegar a Maria, eu vou chegar aomeno de devolver. Eu vou chegar ao Brasil, eu vou chegarar, e o que você disse? Eu vou chegar à Maria Tatiana, E aí Ombro leuahe sarei gojotu bayango. Chama o somo mamise matika olo fruha bocone hulu. Tenga mjoka yevasi hongge joye sinda. Oyei mana haksu pahani wibashiru. Haka kujayalongwe mananyehaki takyajzitikuramu. Oyei mana pati macha. Haka kujayalongwe mananyehaki takyajzitikuramu. Oyei mana pati macha kujayalongwe mananyehaki takyajzitikuramu. Oyei mana parati sulembana. Haka kujayalongwe mananyehaki takyajzitikuramu. Oyei mana nanyanumameli msawe. Haka kujayalongwe mananyehaki takyajzitikuramu. Oyei mana safinamameli. Haka kujayalongwe mananyehaki takyajzitikuramu. Haka kujayalongwe mananyehaki takyajzitikuramu. Oyei mana nanyanumameli msawe. Haka kujayalongwe maanyehaki takyajzitikuramu. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A gente quer que você seja de cor, onde você trabalha, ou você quer que você seja de cor, e você acha que você está traseando. A gente quer que você seja de cor, só que é isso mesmo. A gente quer que você seja de cor, porque eu disse que o meu amigo, eu sou de cor, eu sou de cor, eu sou de cor, eu sou de cor. Amém. 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 Jeje wa mule wa tuu Wapa hibetongo tio Yee, ele mbujo mawe Yeka potuba, yewa tiba Yeka potuba, yewa tiba Yeka potuba, yewa tiba Yewa Yeka potuba, yewa tiba Yeka potuba, yewa tiba Yeka potuba, yewa tiba Yeka potuba, yewa tiba Ani vaki batu samoe Putri, putri, putri Ani vaki choro ni batuwe Fwa, fwa, fwa Kali nga mandu, kali nga mandu Kali nga mandu, kali nga mandu Kali nga mandu Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe 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 Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Tchau, tchau.